Amigos do Dicas na TV, estamos gravando aqui na Pizzaria Copan. Como vocês viram, ela está toda enfeitada, embandeirada para os jogos da Copa do Mundo. Do meu lado, Raimundo, chefe proprietário do Pizza Copan há 20 anos. Tudo bem, Raimundo? Tudo bem. Em primeiro lugar, um bom dia para vocês. Quero dizer que nós estamos aqui já preparados para a Copa do Mundo, para sermos campeão. Raimundo, me diz uma coisa. Apesar do nome ser Pizzaria Copan, a gente sabe que o cardápio é muito mais completo do que isso. Quais são os pratos que você oferece ou pode oferecer para os nossos ouvintes? Hoje a Pizzaria Copan, além de servir pizza também na hora do almoço, que é incrível, né? Servir pizza na hora do almoço, aqui a gente serve todos os dias. Temos uma variedade muito grande de pratos, como lasanha, nhoque, ravioli. Tem grelhados também, contra filé, filé mignon, frango grelhado, saladas em geral. É uma variedade muito grande. E aquele delicioso filé parmegiano. Como se vê, então, é um dos cardápios mais completos aqui do centro. Quando eu entrei aqui, eu observei que você tem vinhos ali. As suas bebidas são nacionais e importadas, Raimundo? Isso, temos uma variedade muito grande de vinhos nacionais e importados. Que os que mais saem, ultimamente, tem saído bastantes vinhos importados. E também uma variedade muito grande de cervejas nacionais e importadas também. Muito bom. Então, veja, uma outra coisa. O pessoal, a galera que quiser vir aqui assistir os jogos, vocês podem notar, como o Sandro vai mostrar nas imagens, tem telões espalhados aqui pelo ambiente, para que vocês, com conforto, se divirtam vendo os jogos. E o que é que eles podem saborear? Que tipo de porção você oferece para esse pessoal? Nós temos calabresa acebolada, temos frangos a passarinho, batata frita e a pizza aperitivo também. E quem vier em grupos grandes também, pode ter o rodízio de pizza também. São 55 sabores de pizza que a pessoa pode provar nesse rodízio de pizza. Pizza salgadas e doces também. Ok. Qual é o horário de funcionamento da sua casa, Raimundo? Nós estamos aqui de segunda a sábado, das 11 da manhã, às 23h30. Outra coisa interessante, entrem no site, que também aparece no vídeo de vocês, da Pizzaria Copan, e acompanhem as promoções que são frequentes. E para aqueles que nunca vieram aqui na Pizzaria Copan, nós estamos no piso térreo do edifício Copan, que é um dos ícones, talvez um dos mais conhecidos do Brasil. Endereço, telefone, estão passando aqui embaixo do seu vídeo. Pizzaria Copan, uma ótima pedida para vocês nessa Copa do Mundo.